Música Parece que está gravando, vamos ver A vez passada não gravou ali, o que salvou foi esse Bom, então para hoje Estou pensando em falar em Difícil esse quadro Produto Vetorial Para falar em produto vetorial eu vou voltar nos números complexos Contar uma historinha Como a gente viu, os números complexos São os números da forma X mais Y e I Que são, podem ser pensados como pares ordenados X e Y Um número complexo pode ser pensado como um ponto do plano Isso é uma Uma coisa que demorou Já falei, os números complexos Começam a aparecer Na segunda metade do século XVI 1500 e tanto Em 1600 e pouco já São de uso corrente Entre os sábios Mas só por volta de 1800 É que eles vão ser, vão ter essa interpretação Como pontos do plano E um dos caras Tem vários caras que Trabalharam nisso Um deles que nem foi o primeiro É o Aliás Mas de Sir William Sir William Ele não nasceu Sir, mas ele Ganhou tanta respeitabilidade Como cientista Físico, matemático e tal Que ele foi Feito Nobre Por conta disso E O Hamilton então Foi um dos Primeiros caras Um dos caras A entender isso Entendeu bem os números complexos Como pares Ordenados Então como pontos do plano E Assim como outros também pensaram nisso Ele ficou com uma obsessão Que era o seguinte Bom, já que os números reais Correspondiam aos pontos Da reta E os complexos aos pontos do plano Deveriam existir números Que correspondessem aos pontos do espaço E ele Ficou com essa coisa Ele ficou tentando Arrumar um jeito De Vamos dizer De Aumentar Assim como os complexos Aumentam os reais Colocando o número I Então ele queria aumentar os complexos Colocando mais um Para virar o O R3 E parece que ele brigou com isso Uns dez anos Assim Claro, fazia outras coisas na vida Mas Tinha essa Obsessão E o fato é que um belo dia Estava ele Caminhando de braços dados Com sua senhora Lá por Dublin Passando por uma ponte E De repente Ele teve uma iluminação E veio a ele A ideia De renunciar A passar Para Para um espaço Tridimensional E passar direto Para um espaço Tetradimensional Então ele Ele Claro, ele estava Tanto tempo pensando no assunto Que quando ele teve a ideia Foi tudo Praticamente de uma vez só Ele Ele Disse não Quer dizer Eu vou ter números Que vão ter uma parte Real T E depois vão ter uma parte XI Mais uma parte YJ E mais uma parte ZK Quer dizer O I, J e K Vão ser três números Além Dos reais Então o I Como se fosse Dos complexos Mas tanto o J Como o K Eles tem o mesmo papel do I Quer dizer Você vai ter I ao quadrado J ao quadrado E K ao quadrado Todos eles são iguais A menos um Só que A ideia é que o I Vezes J É igual a K J vezes K É igual a I E K vezes I Igual a J Quer dizer Você faz I, J, K Então esse Vezes Esse é esse Esse vezes Esse é esse E esse vezes Esse é esse Resulta daí Que se você multiplicar Por exemplo Por I Dos dois lados Supondo que a multiplicação É associativa Então se você multiplicar Por I Dos dois lados Aqui I Vezes I Dá menos um Então vai dar Menos J Igual a I Vezes K Então I Vezes K Vai ter que ser Menos J Se você multiplicar Por J Aqui J Vezes J É menos um Menos K Vai ser I Vezes J J Vezes I J Vezes I Igual a Menos K E aqui Se você multiplicar Por K Dos dois lados Você vai ter Menos I É igual a K Vezes J Então Então Ou Você também pode Fazer uma coisa Uma observação Mais simples Que parece Botar I Vezes J Vezes K Aqui Vai ter que dar Menos 1 Então isso daqui Daqui já sai tudo Porque se você multiplicar Por exemplo Por I Dos dois lados Aqui Vai dar Menos I É igual A menos J Vezes K Se multiplicar por K Então Dessa fórmula daqui Saem todas as outras E o Hamilton Percebeu isso Imediatamente Ficou tão entusiasmado Que ele tirou O canivete do bolso E Marcou essa Gravou essa fórmula Lá no Num pilar da ponte E imediatamente Ele foi pra Academia Academia de Ciências Da Irlanda Não me lembro O nome exato E anunciou Que ele ia dar Uma palestra Sobre os quaternios Na próxima sessão Apresentou Isso E Bom Eu estou falando Dos quaternios Aqui Não vou falar O interesse aqui Não vai ser tanto Nos quaternios Mas Vamos Então pensar assim Um quaternio É um número Da forma T Mais Xi Mais Yj Mais Ek Originalmente Esse T Era W Mas É claro Que aqui Não dá pra gente Deixar de pensar Que aqui Você tem o espaço Tempo Tempo Escalar E aqui Isso aqui É a parte escalar E essa daqui É a parte Vetorial Aliás Isso explica Porque até hoje Principalmente No meio da física A base canônica De R3 É as vezes Representada por IJK E bom Eu vou Imediatamente Sair daqui Do seguinte É claro A soma de quaternios Isso aqui É como se fosse Um elemento de R4 A soma de quaternios É a soma em R4 Mas o produto De quaternios Se você pegar Dois quaternios Digamos Aliás Quer dizer T1 mais X X1I mais Y1J mais E1K Vezes T2 Mais X2I mais Y2J mais E2K Então isso se multiplica Distributivamente e associativamente Não vale a comutatividade Então faz as contas E tem o produto de quaternios Mas Eu vou tirar Desse produto De quaternios Um Subproduto Digamos assim Que é o seguinte Em vez de multiplicar Dois quaternios gerais Eu vou multiplicar Só dois vetores Imagina assim Que você tem O vetor Esse daqui é o vetor U Esse daqui é o vetor V E eu estou multiplicando Os dois como quaternios Então esse produto aqui Primeiro é claro I com I dá menos 1 J com J dá menos 1 K com K dá menos 1 Então tem uma parte real Que é menos X1X2 Mais Y1Y2 E o produto de dois vetores Pensados como quaternios Tem uma parte que é escalar De qualquer maneira E tem uma parte vetorial Agora Que vem do seguinte Vamos escrever aqui Para não esquecer I vezes J Igual a K J vezes K Igual a I K vezes I Igual a J Então aqui O que é que dá I? É J vezes K Então Y1 Z2 Menos Z1 Y2 Isso daqui dá I J Com K Aqui K Com J Só que K vezes J Em vez de I Dá menos I Botei o menos ali Separar isso aqui assim Depois O que que dá J É K vezes I Então Z1 X2 Menos X1 Z2 Da J E o que dá K É I Vezes J Então X1 Y2 Menos X2 Y1 Ou menos Ah se não errei É isso Então o produto de dois vetores Pensados como quaternos Tem uma parte escalar Vamos fazer de conta que nós somos físicos Então Para nós sinais menos Nós desconsideramos Mas faz sentido Pelas coisas que a gente sabe Dizer bom Tirando esse sinal daqui Essa parte daqui Vamos chamar de produto Escalar E essa daqui Vamos chamar de Produto vetorial Bom Esse produto escalar aqui Já é nosso conhecido Ele tem um significado geométrico Que a gente já Estudou Mas Tem agora esse cara novo aqui Que é o produto vetorial Então Eu vou me concentrar um pouco Nesse produto vetorial Ver se ele É claro que ele só Sobreviveu Nesses Quase 200 anos Porque algum significado Alguma importância Ele tem Então vamos Vamos só Pensar esse cara assim Eu vou escrever ele De uma maneira Que lembre O determinante Olha só Isso aqui tem um determinante Porque se eu escrever aqui X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X1 IJK Olha só Esse determinante Pode ser calculado como? Multiplicando esse cara Por esse determinante aqui Que é Y1 Z2 Menos Z1 Y2 Depois Menos esse cara Vezes O determinante Desses dois Então eu vou fazer J vezes Z1 X2 Menos X1 Z2 Que é esse daqui E K Vezes X1 Y2 Menos Y1 X2 Então Esse Produto vetorial Pode ser Da maneira Boa de Lembrar dele Se você Decorar O determinante 3 por 3 É escrever assim Isso também facilita Algumas coisas É A primeira coisa Que isso facilita É o seguinte É Se É Se você Nós estamos pensando aqui Que o U É igual a X1 I Mais Y1 J Mais E1 K E o V É igual a X2 I Mais Y2 J Mais E2 K Por isso daqui Está na cara Que esse produto vetorial É perpendicular Tanto a U Como a V Porque olha só O que é o produto escalar Para ser perpendicular A U Precisa que o produto escalar Dele por U Seja zero Então se eu botar O U aqui X1I Y1J Z1K E fizer o produto escalar Dos dois Eu vou ter que multiplicar X1 por isso Y1 por isso Z1 por isso E somar É a mesma coisa Aqui botar X1 aqui E botar X1 aqui Y1 aqui Z1 aqui E aí eu vou ter um determinante Com duas linhas repetidas E quando a gente fez As propriedades determinantes A gente começou vendo que Duas colunas repetidas Daria zero Mas a gente viu Mas a gente viu também Que trocando Claro Vocês Passaram da última aula Para cá As duas horas Regulamentares Estudando as propriedades Determinantes Então Uma delas é que Se você trocar as linhas Pelas colunas Dá o mesmo determinante Então se tiver Duas linhas repetidas Dá zero Então se eu fizer O produto escalar Do U Por esse cara Corresponde A fazer Isso vezes X1 Mais isso Vezes Y1 Mais isso Vezes Z1 Que é Esse determinante aqui Quer dizer Se eu botar aqui X1 Vou botar assim XI YI ZI Vamos botar X1 X1 Y1 Z1 Isso daqui É igual a O Escalar Sim Esse cara daqui Nós vamos representar Ou Simplesmente isso É porque aqui É muito fácil Confundir esse com o X Geralmente eu boto Basta confundir o Z Com o 2 Então Isso daqui É zero Se fizer V Se no lugar de U Eu botar V Aqui Eu vou ter X2 Y2 Z2 E aí tem duas linhas repetidas de novo Então é zero também Então de cara É uma coisa Algebricamente Simples Depois que você aprendeu O produto escalar E determinante Que O produto vetorial De dois vetores U e V É perpendicular a ambos Agora Tem uma outra propriedade Do produto vetorial Então você pega assim Dois vetores no espaço Faz o produto vetorial Já é uma maneira legal De você achar Se você tiver dois vetores Que não são colineárias Você já acha um terceiro Que é linearmente independente Com eles até perpendicular Ou se você tiver Por exemplo Um plano dado por dois vetores O produto vetorial Já dá o vetor normal ao plano É ótimo É lindo Mas o O produto vetorial Ainda tem uma propriedade Super interessante Que é a seguinte Repara uma coisa Vamos voltar aqui pro I IJK Vamos botar aqui U Vetorial V Igual a isso É Abrir espaço aqui E observar o seguinte Imagina que a gente está aqui Em R3 Vou desenhar os vetores Fora da origem Está aqui o U E aqui o V No espaço De alguma maneira Então se você olhar Para a primeira A primeira coordenada Do U vetorial V Ela é Esse determinante aqui Esse Se você olhar Bom U é X1 Y1 Z1 U V é X2 Y2 Z2 Quando eu pego Esse cara aqui Y1 Z1 É Eu esqueço A primeira coordenada Então se eu projetar Esse cara aqui No plano YZ Digamos Ele vai dar aqui Um Um par de vetores Que eu vou marcar aqui Como se fosse Y1 Z1 Tem um zero Mas Na coordenada X1 Mas vou pensar só no plano No plano YZ E aqui Y2 Z2 Então esse determinante Esse determinante aqui YZ2 Menos Z1 Y2 E o valor absoluto dele É a área desse paralelogramo Que é a projeção Mas você tem aqui Então pega esse Paralelogramo aqui No espaço Vamos fazer De outra cor Projeta ele lá no plano YZ Dá um paralelogramozinho E a área Vai ser Então a primeira coordenada Primeira coordenada Desse cara aqui Vai ser Y1 Z2 Menos Z1 Y2 Então isso é a área Desse paralelogramozinho aqui A segunda Você pega X1 Z2 Menos Z1 X2 Quer dizer Você pega esse cara E projeta Aqui assim Nesse Plano Obtém aqui Um paralelogramozinho E aqui são as coordenadas X1 Z1 X2 Z2 E aí X1 Z2 Menos Z1 X2 Em valor absoluto É a área Desse paralelogramo Então aqui você tem Z1 X2 Menos X1 Z2 É a segunda coordenada E se você projetar E se você projetar A terceira coordenada X1 Y1 Y1 Menos Y1 X2 Quer dizer X1 Y2 Então esse cara Daqui Esse vetor Que é um vetor Aqui Perpendicular Esse aqui É o O Vetorial V Ele é perpendicular A ambos Um ângulo reto Aqui Outro ângulo reto Aqui Ele tem Essa propriedade Essa propriedade Vou fazer um desenhozinho Aqui Parece não ter nada a ver Mas Pega um Em vez de um paralelogramo Pega um segmento De reta no plano Esse aqui A projeção dele É essa aqui No eixo do X E a projeção No eixo do Y É essa aqui O comprimento O quadrado Do comprimento Dele Vamos chamar Esse aqui De L A B L2 É igual A2 Mais B2 Teorema de Pitágoras Vou dizer Para vocês O seguinte Vale aqui Um teorema De Pitágoras Que é o seguinte Se você Pega um Uma figura Plana no espaço Pega uma figura Plana no espaço Aí projeta No plano XY Obtenha uma figura Como essa No plano No plano YZ Obtenha outra figura Como essa E no plano XY Obtenha outra figura Como essa O quadrado Da área Da área Dessa figura É a soma Dos quadrados Das áreas Dessas figuras Aqui Vou demonstrar isso Demonstrando isso Significará Que Repara O quadrado Dessa área Mais o quadrado Dessa área Mais o quadrado Dessa área Na verdade É o quadrado Da primeira coordenada Do vetor V Mais o quadrado Da segunda Mais o quadrado Da terceira Então a soma Desses três quadrados É o quadrado Da norma Se isso Que eu estou Dizendo Quer dizer Se a soma Desses quadrados É o quadrado Da norma Quadrado Da área Dessa área Significará Que a norma Dessa área É igual A área Desse paralelograma Aqui Então eu vou Ver se está Todo mundo Situado Pelas contas Que a gente Fez O produto Vetorial É um vetor Que é perpendicular Aos dois vetores U e V E as coordenadas Dele são Essas daqui A primeira coordenada A menos do sinal É a área Da projeção Desse paralelogramo No plano YZ A segunda Coordenada A menos do sinal É a área Da projeção Desse paralelogramo No plano XZ E a terceira Coordenada Também A menos do sinal É a área Da projeção Desse paralelogramo No plano XY Então O que eu vou Provar agora É que O quadrado Dessa área É a soma Dos quadrados Dessas três áreas Então Vou apagar o quadro E vou me dedicar A esse resultado Então Vejamos Eu preciso De uma Pequena observação Preliminar Que é a seguinte Se eu tiver Dois planos Digamos que eu tenha Um plano Aqui Outro plano Aqui Eles Se encontram Nessa reta E aí Esse plano Aqui Eu pego Uma figura Aqui Digamos assim Um retângulo E projeto Nesse plano Daqui Assim E obtenho Aqui Um outro Um outro Retângulo Porque Nesse caso Eu estou pegando Esse Esse lado Aqui Paralelo A interseção Então Esse ângulo Reto Aqui É preservado Se preserva Reto Aqui Aí O que acontece Com as dimensões Desse retângulo Esta dimensão Aqui Se preserva Mas Essa daqui Diminui O que acontece Com ela Você tem um plano Aqui Outro aqui Você tem aqui Um tamanho L Quando ele se projeta Aqui Esse ângulo aqui É teta Ele vira L cosseno teta Então Vamos botar Assim Lema Se teta É o ângulo Entre alfa E beta A área Da projeção Ortogonal Sobre beta Beta é esse aqui Que é alfa De uma figura De alfa É A área Original Multiplicada Por cosseno teta Por que que vale pra qualquer área? Porque se vale pra um retângulo Vai valer pra qualquer área Porque eu pego uma figura Assim Aí eu parto Pego retas perpendiculares A essa daqui Pego retas paralelas A essa daqui Faço a aproximação Dessa área Por retangulinhos Assim Essa aproximação Quando eu projeto Viro uma aproximação Pra área projetada Que eu não vou bem desenhar E cada retangulinho Daqui Vira um retangulinho Aqui no chão E o retangulinho No chão A área dele É a área do retangulinho De cima Vezes o cosseno teta Então quando eu somo tudo Passo ao limite Tudo tá multiplicado Por cosseno teta Que é uma constante Então Dá cosseno teta Vezes a área Tá? É Bom Outra observação importante É o seguinte Esse ângulo teta aqui Se eu pegar um vetor normal Normal a alfa Vou chamar aqui de n alfa E pegar aqui um normal a beta N beta N beta Esse ângulo aqui é teta Aqui ó Eu girei de 90 graus Aqui eu girei de 90 graus O ângulo teta Se mantém Então o ângulo entre dois planos É o ângulo Entre seus vetores normais Claro Você pode girar Pode girar pro lado errado E aí o ângulo Vai defasar Você poderia Vamos dizer Você poderia ter girado Esse daqui Pra cá Mas o cosseno do ângulo A menos do sinal mesmo Quer dizer O quadrado do cosseno do ângulo É o mesmo Gire você pra um lado ou pro outro Tá? Bom Então vamos fazer O seguinte Vamos nos colocar agora aqui em R3 E Pegar aqui uma figura F Num certo plano Alfa Então Essa figura alfa se projeta aqui em F3 Eu vou usar O 3 pro seguinte Aqui é o E3 Então esse plano aqui é perpendicular ao E3 Esse aqui é o E1 Então esse plano aqui é perpendicular ao E1 Esse aqui é perpendicular Esse aqui é o E2 Se eu projetar F Aqui Vai me dar uma coisinha aqui Que vai ser F2 E projetando Aqui em cima Me dá F1 Então a área De F1 Vai ser igual a área De F Cosseno Teta 1 É Quem será Teta 1 Bom O cosseno Teta 1 É o seguinte Vamos imaginar aqui que o nosso Nosso alfa Ele tem um vetor Normal Unitário Que eu vou chamar de N Então esse N aqui É igual a N1 N2 N3 Aí ele é o vetor normal alfa E eu vou supor que ele é unitário Então N1 ao quadrado Mais N2 ao quadrado Mais N3 ao quadrado É igual a 1 Ora Teta 1 É o ângulo de alfa Com Esse plano Perpendicular ao E1 Então o E1 É o normal unitário Ao plano normal Ao E1 E o N É normal ao alfa Então o ângulo Teta 1 É o ângulo Entre N E1 Se eu botar aqui o E1 Vamos botar o E1 Aqui assim É 1 Esse aqui é o teta 1 Ora O cosseno Como os dois são unitários O teta 1 Cosseno teta 1 A menos do sinal Eventualmente Vai ser o produto escalar Entre N e E1 Então Cosseno teta 1 Esse cara daqui É igual Vamos dizer Vamos botar assim Por precaução O módulo do cosseno teta 1 É igual a N Escalar é 1 Mas N escalar é 1 É N1 Porque é 1 É 1, 0, 0 Bom Pelos mesmos motivos Né Área De F2 É igual a área De F Cosseno teta 2 E aí O O plano O plano seguinte É o plano perpendicular Ao E2 Então está aqui o E2 Está aqui o E2 Está aqui o Teta 2 Ou assim O teta 2 Na verdade o teta 2 A gente pegaria o menor Mas Então o cosseno Cosseno teta 2 Pelo menos em valor absoluto É igual a N Escalar é 2 Em valor absoluto Que é igual a N2 Em valor absoluto E A área de F3 É igual a área De F Cosseno Teta 3 Teta 3 Está aqui o E3 É 3 Aqui assim Então tem aqui Teta 3 E o cosseno Teta 3 É igual a N Escalar é 3 Vou botar o valor absoluto Porque pode ser menos isso Bom Então morreu Acabou Acabou Porque olha só A área de F1 ao quadrado Vamos representar a área Vamos representar isso daqui Por Isso daqui A área de F Vamos representar assim Etc Então o que nós sabemos É que A área de F1 Ao quadrado É igual A área de F Ao quadrado Vezes Do quadrado Do cosseno Teta 1 Que é N1 ao quadrado Agora não preciso mais De valor absoluto A área de F2 ao quadrado É igual a área de F Ao quadrado N2 ao quadrado N2 ao quadrado É a área de F3 ao quadrado É igual a área de F Ao quadrado N3 ao quadrado Soma N1 ao quadrado Mais N2 ao quadrado Mais N3 ao quadrado É igual a 1 Então Área de F1 ao quadrado Mais área de F2 Ao quadrado Mais área de F3 Ao quadrado É igual a área de F Ao quadrado Não enunciei o teorema Como enunciei o lema Mas é isso Então vale uma espécie De teorema de Pitágoras Você pega três planos Dois a dois perpendiculares Chão, parede, parede Aí pega uma figura Projeta no chão Projeta numa parede Projeta na outra parede A soma dos quadrados Das áreas das projeções É o quadrado da área da figura Plana Vale, vale para dimensões maiores É, quer dizer Você pode fazer Coisas semelhantes a isso Para dimensões maiores Assim como o produto Produto vetorial Tem um produto vetorial Para dimensões maiores Mas é assim Se você está em Rn Existe o produto vetorial De N menos 1 vetores Que é Vamos dizer Se você sabe Determinante N por N É assim Você bota X1 1 X1N Depois até XN menos 1 1 XN menos 1 N E aí você bota aqui E1 Até N Faz esse determinante Ele é o produto vetorial E pelo mesmo motivo algébrico Que eu mostrei Esse produto vetorial É perpendicular a cada um Desses vetores E tem também propriedade de Vamos dizer De volume De N volume É, vira uma espécie É, quer dizer Assim como tem a área De dois vetores Em R3 Teria o volume N menos 1 Dimensional Desses caras aqui Bom Mas então Voltemos a nossa história Então O nosso produto vetorial Ele é Perpendicular Produto vetorial de U e V Ele é perpendicular a U Perpendicular a V E pelas coordenadas dele Cada coordenada dele É a área de uma das projeções Dos planos Então a soma dos quadrados Das coordenadas É a soma dos quadrados Das áreas das projeções É o quadrado da área Do paralelogramo Formado por U e V Se você tirar a raiz quadrada Por um lado É a área do paralelogramo Formado por U e V E por outro lado É a norma Do produto vetorial Então o produto vetorial De dois vetores Ele tem Então vamos É O vetorial V Então Primeiro U vetorial V É Ortogonal a U U vetorial V É ortogonal a V E A norma De U vetorial V É igual A área Do paralelogramo Do paralelogramo Esse aqui É o conjunto Cara aqui dentro Ele dá A soma de um múltiplo Menor ou igual a 1 De U Com um múltiplo Menor ou igual a 1 De V Então ele é a área Desse paralelogramo E Terceira coisa Qual é a orientação Porque Então se U e V Bom Primeira coisa Se U e V São linearmente Dependentes Um é múltiplo do outro A área do paralelogramo É zero E aí o produto vetorial É nulo Se não são O produto vetorial É não nulo E aí você tem Dois vetores Num plano Assim E mais um terceiro Assim Eles formam uma base Qual é a orientação Dessa base Então vejamos Qual é a orientação Dessa base A gente tende a escrever Essa base Assim U e V O vetorial V Mas o certo É pensar U vetorial V U e V Dá no mesmo Em termos de orientação Porque quando você troca A ordem Uma vez Muda a orientação Troca a segunda vez Muda a orientação Então a orientação Dessas duas É a mesma Mas é que Aquela generalização Que eu falei Em RN Se você não botar O produto vetorial Primeiro E os outros A seguir Fica Errado Se a dimensão Não for Embaixo Par Sei lá Se eu errei Bom Então qual é a orientação Pensa assim Você tem então Você tem aqui U vetorial V U V Aqui o ângulo reto Aqui o ângulo reto E aqui Não necessariamente reto Qual é o sinal Do determinante Bom Qual é o sinal Do determinante Se você botar É O Vamos botar aqui O X1 YZ1 X2 Y2 Z2 E aqui a gente Bota O Aqui é o U Aqui é o V Então aqui Você vai ter Y1 Z2 Menos Y2 Z1 Aqui você vai ter X2 Z1 Menos X1 Z2 E aqui você vai ter X1 Y2 Menos X2 Y1 Se você calcular Esse determinante Desenvolvendo por essa coluna aqui Você vai ter Este cara Vezes esse determinante Que é Que é O quadrado Esse cara E esse determinante São a mesma coisa Então aqui você vai ter Y1 Z2 Aliás Outra maneira de pensar Claro Esse cara É Bom Vou escrever assim mesmo Z2 Menos Y2 Z1 Ao quadrado Depois aqui você vai ter Esse daqui Vezes Menos Esse determinante Omitindo Esse aqui Que vai ser O quadrado Esse daqui Mais X2 Z1 Menos X1 Z2 Ao quadrado E depois você vai ter Esse Vezes Esse determinante Mais X1 Y2 Menos X2 Y1 Ao quadrado Na verdade Quando você faz O produto Quando você faz O determinante De um vetor Com U e V Você faz O produto escalar Desse vetor Pelo produto vetorial De U e V Faz-se o V O seguinte O determinante De W U e V É igual O produto escalar De W Por U vetorial V Simplesmente Usando Que Você vai multiplicar Esse cara Por esse determinante Aqui Que é A primeira coordenada Desse Então você vai multiplicar A primeira coordenada De W Se você botar aqui W1 W2 W3 U1 U2 U3 V1 V2 V3 Você multiplica W1 Por esse determinante Que é a primeira coordenada Do vetorial V W2 Por menos Esse determinante Que é a segunda coordenada Do vetorial V E W3 Por esse determinante Que é a terceira coordenada Do vetorial V Então Ou seja Quando eu multiplico U vetorial V Faço o determinante U vetorial V Por U Com U e V Isso daqui É o quadrado Da norma De U vetorial V Então esse determinante Primeiro Primeiro Ele é nulo Sei somente Se U vetorial V For nulo Que não é uma grande novidade Mas principalmente Ele é sempre positivo Quer dizer Se U e V Se U e V Se U e V forem linearmente Independentes O U vetorial V Não é um nulo E esse cara daqui É maior que zero Então Se você olhar para U vetorial V U e V Tem a mesma orientação Que a base canônica E se você pensar na base canônica E2 E3 E1 Você tem que E1 Vetorial E2 É igual a E3 E2 Vetorial E3 É igual a E1 E E3 Vetorial E1 É igual a E2 Então funciona assim Como se fosse E2 E3 E1 E2 E3 E1 Dá para cá É a regra da mão direita Você aprende Você gira daqui para cá E dá assim Mas a regra da mão direita Na verdade Ela diz que esses três vetorials Tem Essa base aqui Vou botar assim Ordenada Tem a mesma Orientação Que é 1 E2 E3 Então vou botar aqui Propriedade 4 Se U e V O vetorial V Igual a 0 Seis só C U e V São LD E além disso Você tem O vetorial V U, V Tem A orientação Se U O vetorial V Diferente de 0 A base canônica Então Então Isso é Produto vetorial Também Daqui Daqui Dessa história É claro o seguinte Se você fizer O produto misto Produto misto Produto misto É fazer o produto Digamos assim U Escalar V vetorial W O que é isso? Você bota aqui U1, U2, U3 V1, U1, U1, U2, U3 Geometricamente É o seguinte Pega aqui V W Aí Você tem aqui V Vetorial W Pega agora Pega agora O U Aqui assim Então Esse cara daqui U escalar V vetorial W É igual a norma de U Norma de V Vetor W Cosseno θ Ora Norma de U Cosseno θ A menos Eventualmente Do sinal É A altura Desse paralelogramo Em relação a essa base Você projetou U Na direção Perpendicular E essa daqui É a área da base Então Isso daqui Valor absoluto Igual a Altura Norma de V Vetorial W Igual a área Da base Então O escalar V Vetorial W Esse número Pode ser positivo Ou negativo Mas o módulo dele É igual ao volume Do paralelepípedo O VW Que aliás Não é nenhuma Grande novidade Já que ele é O módulo determinante Formado por eles Mas é uma Vamos dizer Quando eu fiz o determinante Eu não mostrei Geometricamente Eu simplesmente Disse O determinante Tem que ter Tais propriedades Portanto ele tem Tal fórmula E portanto O volume do paralelepípedo Formado por esses caras É determinante Aqui assim Mas agora Eu Vamos dizer Eu acredito Geometricamente Em cada uma das coisas Que está escrito aqui Claro que tem umas Por exemplo Se você fizer Se você fizer O vetorial V Fizer Fizer esse cara daqui Escalar W Isso é a mesma coisa Que W Escalar U Vetorial V Já que o produto escalar É comutativo E isso daqui É igual A W1 W2 W3 U1 U2 U3 V1 V2 V3 Que é esse determinante Só que essa coluna aqui Pulou duas vezes Então é o mesmo sinal Então isso daqui É igual A U Escalar V vetorial W Bom Também claramente O produto vetorial Não é comutativo Quando você troca a ordem Vai trocar o sinal Bom Tem mais algumas coisas interessantes Principalmente referente a quaternions Tem uma maneira interessante De usar quaternions Para fazer rotações Em torno de eixo Em R3 Que eu vou deixar No livro Para vocês lerem Vou utilizar explicitamente agora De qualquer maneira Recomendação básica Leiam pelo menos O meu livro De preferência Leiam outros De preferência Não leiam Matemática A gente não estuda lendo A gente estuda Escrevendo Rabiscando Fazendo conta Pensando E como já falei para vocês De preferência Não lendo a demonstração alheia Sai de cena Vou ficar para a cena Agora Eu queria falar Agora de Perspectiva 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 é uma Disciplina Que ficou sempre confinada Na faculdade de arquitetura Ou a escola de belas artes Que corresponde ao seguinte A questão da perspectiva É a seguinte Você tem uma cena Tridimensional Tem um quadro E você vai pintar Essa cena De maneira realística No quadro A maneira simples De pensar isso É a seguinte Bota um vidro Escolhe um ponto de vista E olha para cada ponto Do espaço E pinta no vidro O ponto correspondente Quer dizer Perspectiva consiste Em você ter aqui Uma coisa Tridimensional Aqui tem um Um quadro Vou botar ele mais assim Um quadro Aqui um ponto de vista P0 E aí você liga Cada ponto P A P0 Onde bater aqui no quadro Você faz o P' A linha É a vista dele Em perspectiva Uma coisa que se desenvolveu A partir da pintura Principalmente no Renascimento Eu agora me esqueci Outro dia eu estava conversando Com Bom, depois eu vou falar disso Do ponto de fuga Que tem uma diferença Entre o Renascimento Barroco Que é o ponto de fuga Dentro do quadro Fora do quadro Depois a gente vai ver O que é o ponto de fuga Mas entenderam isso Simplesmente é isso É claro que a perspectiva Hoje Ganhou Também uma importância Em computação gráfica Bom A perspectiva na arquitetura Virou Uma coisa feita Por matemáticos Também Porque a máquina Que faz O computador Pode fazer isso A questão é Para nós Como é que é Como é que é a vista Em perspectiva Você vai ter Um sistema de coordenadas XYZ E aqui Está a sua Realidade virtual Preferida Do seu videogame Mais adorado Está aqui assim As coisas aqui Estão paradas Ou se mexem Não importa Num primeiro momento Pensa elas paradas Mas elas podem se mexer E você está olhando De um ponto P0 Está aqui Está olhando Digamos E está Desenhando Ou Vendo na sua Vamos dizer Pensa assim No seu videogame Você está na sua nave espacial E tem A janelinha Na sua frente E Você vai fazendo assim E vai vendo A cena na sua janelinha Então em cada instante Você tem Você está aqui Em uma posição Que vai variar com o tema Mas vamos pensar parada Você tem aqui um vetor Podemos chamar de N Unitário E normal Ao quadro aqui Que diz Bom, o quadro está aqui E de certa forma Você tem Sei lá As asas da sua nave De alguma maneira Que diz Bom, aqui a minha horizontal Então aqui você tem De alguma maneira Para cá Um vetor Perpendicular Aqui Que eu vou chamar de Y1 É claro que aí O seu sistema De coordenadas Se eu pegar esse vidro aqui E desenhar aqui Assim Aqui Quer dizer O ponto P0 Está assim Se você andar Perpendicularmente ao quadro Ele bate na sua origem Esse Y1 Que está apontando Aqui para a direita Está aqui O Y1 Vamos supor Unitário também O N Está entrando no quadro Se você fizer Y1 Vetorial N Você tem Y2 Então Y2 É igual a Y1 Vetorial N E aí o problema É o seguinte Você pega o ponto O ponto P Liga o ponto P0 E obtém o ponto P' Aqui O ponto P' Vai cair Sei lá Digamos Aqui assim Ele vai ter coordenadas XYZ Mas o seu problema É escrever o P' Igual Digamos a U Y1 Mais V É Y2 E aí você bota Na tela do seu computador O que você está vendo Tá E depois Você deixa todo mundo Se mover na cena O seu avião se mover É um referencial Móvel Só que Aqui Não é só um referencial Móvel Porque você Vai Você não está pegando Esse ponto P E escrevendo No sistema de coordenadas Que tem o Y1 O O O Y2 Sei lá O N Ou o menos N Você está pegando Esse ponto Projetando aqui Então primeira coisa Você não quer o ponto P Você quer o ponto P' O ponto P' P' é relativamente simples Você tem que determinar A reta P0 P E a interseção Com esse plano Sei lá Alpha Aí você determina Aí você mole Pum Então ele vai ter coordenadas P' vai ser X' Y' Z' O P0 tem coordenadas X0 Y0 Z0 O P tem coordenadas XYZ Aí você determina Esse cara Desde que Sei lá Você saiba Quem é o plano Alpha Agora o problema É Que você não quer X' Y' Z' Você quer U e V Porque você não quer Não é saber Quem é esse ponto Você quer A representação Desse ponto Na sua tela Tá? Então Isso Vamos dizer Um Um Arquiteto Antigamente Tinha que Estudar Sei lá Uns Dois ou três Períodos Sei lá Quantos De perspectiva Para poder fazer O Desenho bonitinho Agora É uma questão De a gente Achar a fórmula certa E mandar o computador Fazer Programar isso Para Ser feito Quer dizer Tipicamente Dá para entender Daqui Que realmente Se você souber Fazer isso Você pode Depois Dizer Bom Mas o P Na verdade Vai se mover Com o tempo O P0 Vai se mover Com o tempo O N Vai se mover Com o tempo E o Epson Vai se mover Com o tempo O que é isso? Quer dizer O P0 É Um ponto Na nave espacial Do videogame É o ponto Lá Do olho Do piloto O N0 É O vetor unitário Apontando Para frente Sei lá Tem lá Tem lá Fuzelagem Tem o vetor N0 O vetor Epson 1 Sei lá São nas asas De alguma maneira Para a direita Então A nave A nave está se movendo O P0 Se move O N0 O N se move Porque ele muda E o Epson Também muda O Epson 2 Não Ele é o produto vetorial De Epson 1 por N Então quando Epson 1 e N mudam Ele muda também Então Em cada instante T Você pode ter Valores aqui Para X0 Y0 Z0 Para esse vetor Para outro vetor Beleza E O ponto P Também pode estar mudando Com o tempo Então no instante T Você olha para lá O ponto P Você olha a cena Naquele instante E faz Então isso É básico Para fazer Sei lá Desenho animado Para fazer 3D No estágio atual Da tecnologia 3D o que? São dois olhos Você tem um olho Numa Numa cor Outro olho Mais ou menos Numa cor Você vai botar os óculos Para enxergar tudo Um olho enxergar só Um dos olhos Que estão aparecendo na tela O outro olho enxergar O outro olho Que está enxergado na tela Então na verdade Você vai fazer isso duplicado Você vai pegar o O Vamos dizer O olho P1 O olho Sei lá P direito P esquerdo Bota o mesmo N Você pode simular também É um certo estrabismo Do cara que está olhando Se você quiser Mas Normalmente Assim Fazendo uma coisa Mais Elementar O N é o mesmo Para os dois O Epsilon O mesmo Para os dois Só que tem uma Uma defasagem Uma paralaxe Que vai Gerar uma pequena Diferença Entre o ponto Quer dizer Você vai ter O P' Do olho direito E o P' Do olho esquerdo Alguma coisa assim E mandar essas duas imagens Para o nosso cérebro Que vai permitir A gente fazer o cinema 3D Mas na verdade Se a gente souber fazer um Sabe fazer os dois Se souber fazer parado Sabe fazer em movimento E depois Muita computação Muita arte Muita relação Então Vamos aprender o Beabá aqui Bom Basicamente é um exercício A gente tem tudo Todas as ferramentas Necessárias Para fazer isso Vamos ver se Eu acho que eu podia até Deixar por conta De vocês Vamos É Todo mundo entendeu tudo Tem alguma Alguma Vamos fixar aqui Os 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 dados Dados P0 Igual a X0 Y0 Z0 N Igual a Vou botar Líderes Para ele N1 N2 N3 Vamos supor que N1 ao quadrado Mais N2 ao quadrado Mais N3 Ao quadrado Igual a 1 É Não tem Nenhuma obrigatoriedade De você estar olhando Para a origem Se você estivesse olhando Para a origem Seria o unitário Do P0 É uma outra maneira Você pode dizer Bom Vou me mover Mas estou sempre olhando Para a origem Você pode estar olhando Para trás Para qualquer lugar Depois o Epsilon Vamos chamar de Epsilon 1 É igual a Sei lá ABC A2 mais B2 Mais C2 Igual a 1 As letras Eu estou chutando agora Não estou me preocupando muito De fazer letras Coerentes Depois O plano alfa O que é o plano alfa Vamos pensar O plano alfa O que caracteriza O plano alfa Está aqui O P0 Está aqui O N E aí o alfa É assim Perpendicular aqui Então Os pontos de alfa Se você tiver um ponto Q Em alfa É porque Esse cara Escalar N Dá sempre Esse tamanho daqui Que é esse tamanho D Claro Porque P0Q Escalar N É igual A norma de P0Q Norma de N Cosseno Theta Só que a norma de N É igual a 1 Então a norma de P0Q Cosseno Theta P0Q Cosseno Theta É sempre esse tamanho daqui Que é D Vamos dar um D Maior que 0 Para indicar que o N Realmente está É para onde você está olhando Então D Maior que 0 E alfa É igual ao conjunto Dos pontos Q Tais que O produto escalar De Q Menos P0 Por N É igual a D Não é um plano Bom A ideia é projetar num plano Depois Se você quiser Você pode fazer uma coisa Sei lá Botar uma superfície Diferente Mas aí vai ser bem Mais complicado Estamos fazendo O plano Em ótica Tem Tem até o seu valor Porque De certa forma Em ótica Você usa lentes E faz desvios E tal Nós vamos ficar nessa É Bom E a gente precisa aqui O ponto P Então P Igual a X Y Z O que a gente vai criar Primeiro A gente vai criar O ponto O O é igual a P0 Mais DN DN É isso daqui Esse vetor aqui DN Mais P0 Cai no ponto O No espaço Aí a gente vai ter que Achar aqui O P' Aí a gente vai Vai criar Então Nós estamos Aí nós criamos Criamos O Y2 O já está na cara P0 Mais DN Y2 É igual a N É igual a Y1 Y1 Vetorial N E agora Voltemos aqui A nossa A nossa janelinha Na nossa janelinha Então a situação É a seguinte Está aqui o O Está aqui o Y1 Daqui o Y2 E o P' É algum ponto aqui O O Vou botar ele mais Quietinho aqui Então a gente quer escrever Esse vetor Queremos O vetor O P' Que é esse daqui Igual a U Y1 Mais V Y2 É mais Xa U e V É isso Tá? Então é um É um ótimo exercício Para Eu diria assim Está aqui tudo o que a gente precisa saber de perspectiva Está encerrado o curso de perspectiva Mas perspectiva tem umas coisas Que eu queria destacar ainda Todo mundo entendeu o exercício? Então É esse o exercício Esse exercício eu acho que é um capítulo do livro Qualquer problema É deve estar escrito no livro com outras letras Sei lá Talvez A perspectiva tem uma coisa interessante Na perspectiva São os pontos de fuga Que Corresponde ao seguinte Digamos que a gente tem esse quadro aqui E Quando você olha Retas paralelas Por exemplo Sei lá Vamos Vamos O caso mais simples Você tem Duas retas paralelas Perpendiculares ao quadro Aí você vai olhando para elas Olhando Olhando É Aqui Vamos pensar assim Tem aqui O O ponto P0 É o ponto do seu olho Aqui tem uma linha No quadro Que é exatamente onde Onde tem esse ponto O Quer dizer O P0 se projeta aqui No No ponto O Então Se você Se você Pega uma reta Perpendicular ao quadro E vai olhando para ela Do ponto P0 Primeiro você começa A cortar pontos Aqui embaixo Em seguida Na medida que você vai Olhando para pontos mais distantes A reta que liga O seu olho Ao ponto da reta Lá Ela vai levantando Vai levantando 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 E Vamos dizer No infinito No infinito Essa reta Vai bater aqui Se ela for uma reta Horizontal Assim Se você pegar Se você pegar outra reta Horizontal Ela vai levantando 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 E vai bater No mesmo ponto Basicamente O que que é isso? Porque É Quando você Liga o seu olho A essa reta Você constrói Um plano Que é o plano Dado pelo ponto P0 E a reta Horizontal Esse plano Vai Cortar Essa reta Aqui nesse ponto Porque A reta Que passa Pelo seu olho E é perpendicular A reta horizontal Portanto A horizontal Que vem do seu olho Aliás Nesse caso Aquilo bate Aqui em O Está aqui Olhando Bate em O P0 Bate aqui em O Ela é paralela A essa reta Aqui Então Ela está no plano Que liga O P0 Essa reta Se você pegar Outra reta horizontal O plano P0 Com essa outra Reta horizontal Também vai conter A reta Que vai de P0 Até O Então Na hora que você pegar For ligando O seu olho A reta horizontal Lá Você vai construindo A interseção Desse plano Formado pelo seu olho E a reta horizontal Com o plano Do quadro Que é essa reta Aqui que vai bater em O Então todas as As paralelas Horizontais Vão se encontrar Lá No infinito É a coisa que você olha Para uma estrada Quando tem uma estrada Reta Você vê lá no fim Como se fosse Um ponto É o ponto de fuga Isso vale Na verdade Vale em geral Para Se você tiver Outro feixe de paralelas Outro feixe de paralelas Cada uma delas Cada uma delas Quando você ligar Com o seu olho Você vai construir Um plano Esse plano Vai interceptar O quadro Numa certa reta Só que todos Vamos dizer Se você pegar Todas as paralelas A essa reta Cada uma delas Vai dar um plano Passando pelo seu olho E todos esses planos Se interceptam Numa mesma reta Que é a reta paralela Todas que passa Pelo seu olho Essa reta Quando ela bater Aqui no quadro Vai dar um ponto Que é o ponto de fuga Dessa direção Então quando Tipicamente Em Desenho de arquitetura Assim Você Trabalha muito Com Portoedros Com figuras Que são Vamos dizer Edifícios caretas Assim Que são Tem Parede, parede Parede, parede Chão e teto Então você tem Três Três direções De paralelas Quer dizer Você tem Você tem aqui Digamos Se você fez Assim Assim Aí aqui Você tem a paralela A essa daqui Você pode botar Um ponto de fuga Lá Em cima Digamos que aqui É vertical Vertical não tenha Paralela Mas que você tem aqui Outra coisa E aí você tem aqui Você pode botar Outro ponto de fuga Onde você Resolver Mas uma vez que você Resolva Esse ponto de fuga Aqui Essa reta E essa daqui É E mais 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 a daqui Essa daqui E mais Essa daqui De baixo Todas elas Vão ter que se encontrar Aqui no mesmo ponto Então essas Essas daqui São verticais Essa 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 Todas elas Vão ter que correr Está mal feita A minha perspectiva Mas Todas essas quatro Aqui vão ter que se encontrar No ponto de fuga E essas quatro De cá Vão encontrar No ponto de fuga Se você deixou Você pode deixar Essas verticais De maneira Que Quer dizer Se você tiver Verticais Assim Elas Não vão ter Ponto de fuga Aqui no quadro Então por exemplo Você faz Tipicamente Um desenho De um Ortoedro Você tem dois pontos De fuga Me disse outro dia Um cara Das artes Que Se não me engano No No Renasce Na pintura Renascentista O ponto de fuga Está dentro do quadro E no barroco Ele vai para fora Do quadro Você desenha Mas pode fazer Você pode Fazer um Você pode fazer Um desenho Em que O ponto de fuga De certas Certas retas Relevantes É um ponto Dentro do quadro Você pode fazer Um outro Que está fora do quadro Isso é uma escolha Artística Mas de qualquer maneira Então também Um bom exercício De perspectiva É desenhar Um cubo Entender Essa coisa Do ponto de fuga Nós vamos voltar Na perspectiva Quando nós lidarmos Com as cônicas Porque uma coisa Que nós vamos ver É que Mais ou menos A vista em perspectiva De um círculo Em princípio É uma elipse Mas se a gente olhar Com cuidado Pode ser uma parábola Pode ser um Hipérbole E na verdade A gente vai ver Que a vista em perspectiva De uma cônica É uma cônica Então a gente vai voltar Na perspectiva Lá pelas cônicas Bom Então Também temos um Capítulo de perspectiva Temos um capítulo De produto vetorial Para olhar Um capítulo de perspectiva Para olhar E vamos ter mais um capítulo De uma outra coisa interessante Então Vou ser de cena Voltar para outra aula Como se fossem várias aulas Uma outra coisa interessante É a seguinte Essa coisa O ponto de fuga Já traz Uma questão Que é olhar O que está acontecendo Lá no infinito Tem maneiras de olhar O que está acontecendo No infinito Eu vou começar Uma coisa assim Vou desenhar aqui Um segmento Outro segmento Está claro que esse É maior do que esse Em princípio Maior pode significar Que esse Tem mais pontos Do que esse Mas na verdade Tem tantos pontos aqui Quanto aqui É só você fazer Uma coisa assim Pega esse ponto aqui E agora A gente claramente Tem uma bijeção Entre cada ponto Desse Com o ponto aqui Então se tem uma bijeção É porque tem O mesmo número de pontos É Mais legal É que se você tem Um segmento assim Você pode Entortar ele E fazer uma coisa Mais ou menos assim E aí botar uma reta Aqui Escolher um ponto Aqui no meio E aí fazer uma bijeção Entre segmento E a reta toda Então na verdade Um segmento Vou pensar só aberto Na verdade Dá para fazer Com fechado Semiaberto também É Vou deixar como exercício Para vocês Construir uma bijeção Entre um segmento Aberto E um semiaberto Não precisa ser contínua Porque essas aqui Que eu estou construindo São contínuas Então dá para fazer Uma coisa assim Isso está muito Dentro de uma ideia Que a gente pode pensar Por exemplo O plano E pensar Que a gente Olha O plano como sendo Um grande disco Então você pode fazer Pensar Vamos dizer Pensa o disco Transforma o disco Numa calota esférica Assim Bota o plano Aqui E aí pega esse ponto E faz uma bijeção Entre todos os pontos Do plano E esse hemisfério aqui Que depois você pode De alguma maneira Abrir num disco Tem uma maneira De pensar Assim Tem uma outra maneira De pensar É você fazer Uma bijeção Que no caso da reta Você pode fazer assim Pega Bota um círculo aqui Escolhe aqui O polo norte Aqui assim E aí Liga Então cada Os pontos da reta Vamos dizer Que aqui seja Menos um Entre menos um E um Vão ser projetados Nesse hemisfério Nesse hemisfério Não Nesse semicírculo Aqui de baixo E os pontos da reta Fora Vão ser projetados Nesse semicírculo Aqui Exceto o N Você pode fazer A mesma coisa Com uma esfera Quer dizer Você bota uma esfera Aqui assim No plano Aí você tem Você tem aqui O círculo Sei lá O Equador Polo norte Pensa assim Aqui é o eixo do Z O eixo do X O eixo do Y E aí você projeta Cada ponto do plano Você liga O ponto P Ao polo norte E obtém aqui Um ponto P' Essa é a chamada Projeção Estereográfica Projeção Estereográfica Ela é legal Porque Aí em vez de ter É como se você dissesse Tem só um infinito O infinito É o mesmo Para todo mundo Está aqui Tudo que for para o infinito Vai Vim bater Aqui assim A projeção Estereográfica Bom, a gente pode calcular Pode fazer a conta Pensa assim Você tem aqui N É igual a Zero, zero, um O P O P O P é X Y Zero E o P' É X' Y' Z' O P' Ele está na reta Que liga P a N Então P' É igual a N Mais T Vezes NP Podia também Podia ter feito P Mais T Vezes PN Mas tem uma boa razão Para fazer Assim E A norma De P' É igual a 1 É porque É porque Que eu faço assim Porque com T Igual a zero Dá N Na verdade Quando você faz Essa reta Que liga N A P Ela tem dois pontos Na esfera Mas um é o N E o N É obtido Nessa formulação Com T Igual a zero Então vai ser O T Diferente de zero Então você faz Isso aqui A P' Vai dar X' Y' Z' É igual a Zero, zero, um Mais T Vezes X Y Menos um Porque esse cara Daqui NP É igual a X menos zero N é igual a Zero, zero, um Então é X menos zero X Y menos zero Y Zero menos um Menos um Então é isso daqui Então isso daqui Vai dar TX TY 1 menos T E agora você faz A norma desse cara Que é isso ao quadrado Mais isso ao quadrado Mais isso ao quadrado Tem que ser igual a 1 Então T2X2 Mais T2 Y2 Mais 1 menos T Ao quadrado Igual a 1 Então isso vai dar T2 Deixa eu ver mais pra cá Isso aqui vai nos dar T2 que multiplica X2 Mais Y2 Mais 1 Menos 2T Mais 1 Igual a 1 Corta, corta T igual a zero A gente sabe que não é o que a gente quer Então pode jogar fora o T igual a zero Então pode dividir Por T aqui Dá isso Então X2 Mais Y2 T vezes X2 Mais Y2 Mais 1 É igual a 2 Então T É igual a 2 Sobre X2 Mais Y2 Mais 1 Aí você substitui aqui E aí você vai ter 1 sobre X2 Mais Y2 Mais 1 Que multiplica Aí vai ter 2X 2Y E aqui você vai ter 1 menos T 1 menos T 1 é X2 Mais Y2 Mais 1 Menos 2 Então X2 Mais Y2 X2 Mais Y2 Menos 1 Se Deus quiser Soma dos quadrados Desses caras Vai dar 1 4X2 4X2 Quer dizer aqui Se você fizer o quadrado Vai dar X4 Mais Y4 Mais 1 Mais 2X2 Mais 2Y2 Mais 2X2 Mais 2X2 Y2 Será que vai dar isso aí? Está com nenhuma cara Mas bom Aqui 4X2 Mais 4Y2 Mais X4 Mais Y4 Mais 1 Menos 2X2 Menos 2Y2 Mais 2X2 Mais 2X2 São 2X2 São 2X2 E bom Graças a Deus Deu, né? Então esse cara aqui É a projeção estereográfica Do cara Exercício De geometria Interessante Isso aqui é a conta, né? Mas Propriedades interessantes Da projeção estereográfica Vou mostrar uma Que é Óbvia Que é o seguinte Se você Fizer a projeção estereográfica De uma reta Você liga os pontos da reta Ao polo norte Você está interceptando Esse plano formado pela reta Com o polo norte Com essa esfera Vai dar Um círculo Passando pelo polo norte Então a projeção estereográfica De uma reta Dá um círculo Passando pelo polo norte Menos evidente A projeção estereográfica De um círculo Também dá um círculo E menos evidente ainda A projeção estereográfica Preserva ângulos Quer dizer Se você tiver duas retas Que se interceptam aqui Segundo um ângulo alfa Os círculos correspondentes Vão se interceptar aqui Segundo o mesmo ângulo alfa Esse também é um bom Exercício geométrico Para a gente pensar Uma boa maneira de lidar com a projeção estereográfica É pensar nela A partir da inversão Em relação a uma esfera A gente tem no plano A gente tem no plano A inversão Em relação a um círculo No espaço Você pode fazer a inversão Em relação a uma esfera E aí tem coisas que De alguma maneira Ficam mais Claras Se você pensar dessa maneira Então vou deixar Deixar esses Esses exercícios geométricos Para vocês também Eu acho que Nesse nível que a gente está É melhor Lidar com isso Geometricamente Do que Nas contas Mas Uma possibilidade De qualquer maneira É Se você quiser fazer as contas Não parecem muito simpáticas Por exemplo Mostrar duas retas aqui Você pode Calcular os círculos correspondentes Aqui Olhar o ponto interseção E olhar o ângulo Que esses dois círculos fazem Vai ser o ângulo Mas é Achar o centro dos círculos e tal Parece Com ferramentas de cálculo Cálculo de duas variáveis Já fica Mais simples Mostrar a preservação de ângulos Mas Acho que No nível atual Fazer geometricamente Tem uma Então deixa eu ver aqui Que nós já temos para estudar Que nós vimos Hoje Um bocado de coisa Estou preparando O feriadão Que vem aí E Tem uma outra Isso aqui É A gente Olha A projeção estereográfica Estou olhando a projeção estereográfica Como uma compactificação do espaço Que é o que é É você trazer o infinito Para perto De alguma maneira Então A projeção estereográfica Na verdade É uma compactificação do plano Você pega O plano E transforma Numa esfera E o infinito todo Vem parar No polo norte É Ah Tem uma outra Compactificação Um pouquinho mais complicada Eu vou falar um pouco dela também Muito rapidamente Que é a seguinte É você pensar o plano E pensar Que cada feixe de retas paralelas Tem um ponto Uma maneira de pensar o plano Você pode pensar o plano como Um grande disco E aí pensar assim Bom, está aqui a origem E aí essa direção aqui Você pensar que todas as retas Que vão lá para o infinito Deviam Vamos dizer Se encontrar Todas as retas paralelas Essas aqui E você trazer O infinito Para um ponto aqui Do disco Isso Corresponderia A fazer alguma coisa assim Por exemplo Se você pegar Cada ponto Cada ponto XY Pega o ponto XY Vamos pensar assim Aqui no plano Aí você pega o ponto XY E traz para um ponto Desse segmento aqui Claro, se você fizer XY Sobre Raiz de X2 Mais Y2 Ele vai Cair aqui assim Não vai dar certo Vão todos cair no mesmo lugar aqui Mas por exemplo Se você fizer Sobre raiz de X2 Mais Y2 Mais 1 Já O que vai acontecer O zero Vai cair aqui Em zero E Todo mundo Esse cara daqui É menor do que esse O tamanho desse daqui É raiz de X2 Mais Y2 Esse daqui É raiz de X2 Mais Y2 Mais 1 Então ele cai aqui dentro Só que no limite Quando o ponto XY For lá para o infinito Quando essa norma aqui For para o infinito Ela Dividido por ela Mais 1 Tende a 1 Então Tende para esse ponto aqui Então seria uma maneira De trazer Todo mundo Traz o plano todo Para dentro do disco Então o plano Se transforma no disco E cada E os pontos no infinito Estarão aqui No círculo unitário Mas A projeção estereográfica Ela de certa forma Ela diz Não, mas O infinito para cá Todos os infinitos São Iguais Se encontram lá no polo norte Aqui a gente podia fazer Uma coisa assim Pensar Bom, mas o cara que vai para cá E o cara que vai para lá Ele se encontra No mesmo infinito Pensar assim Vamos dizer Se andar por uma reta Para cá Para lá Você vai No infinito É como se você fizesse A curva lá embaixo Ou lá em cima E voltasse pelo mesmo lugar Então em vez de Vamos dizer Em vez de cada reta Ter dois infinitos Você poderia dizer Não, vou Esse infinito E esse aqui São iguais Então eu emendo No caso Da projeção estereográfica Você pega Todos os infinitos E emenda Aqui em cima Transforma esse disco Numa esfera Agora Se você emendar Esse cara daqui Nesse Emendar esse Nesse Esse Nesse E assim Incessivamente Vai dar uma coisa Um pouquinho mais Delicada Dá para ver que não é uma Não é uma coisa mais Que você consiga Fabricar Emenda esse Nesse Aí esse daqui Vai emendar Nesse Só que esse daqui Vai emendar Nesse É Que bicho vai É Que bicho vai ser esse Tá Esse bicho É o chamado O plano projetivo Que seria O interior do disco Só que com os infinitos Emendados E mais Você pode fazer isso Para o espaço Imagina assim No espaço Que você dissesse Vamos trazer o espaço Todo Para uma bola Só que em vez de pensar Que tem um infinito Cada reta tem um infinito Lá e outro cá Esses dois infinitos Emendam Então você pega A esfera Que é a capa da bola E emenda cada ponto No antípoda E aí você tem um espaço Projetivo Então Esses são Objetos Matemáticos Geométricos Que já começam A não caber Naturalmente Dentro do Do espaço Euclidiano Em que a gente vive Então são Coisas Interessantes Esse curso Não vou explorar Muito nisso Mas É um primeiro toque Para vocês Pensarem A geometria Desse espaço É a geometria Projetiva Tem de certa forma Tem a ver Com A perspectiva Pelo seguinte Se você Se você Normalmente Quando você pensa Em perspectiva Vamos me colocar aqui Eu olho para lá O meu plano O plano é o plano do quadro Está ali Então eu olho para lá E eu só vejo O que está na minha frente Mas isso é uma limitação Do meu olho Se a gente colocar um ponto Um ponto de vista Que enxergue 360 graus Então você Enxerga Para frente E para trás É claro que Na vista Em perspectiva Quando você Olha para cá Todos os pontos Dessa semirreta Vão bater no mesmo lugar Se o ponto de vista Enxergar para trás Os pontos de trás Também vão bater No mesmo lugar Então as retas As retas Na perspectiva Desse ponto de vista Elas só tem um ponto No infinito Porque o ponto No infinito Para frente E o ponto No infinito Para trás Vão bater No mesmo lugar Então Esse espaço Projetivo Que eu estou Falando Em que cada reta Tem só um ponto No infinito E que os feixes De paralelas Vão ter o mesmo ponto No infinito Vem De certa forma Da perspectiva Então bom A perspectiva É para vocês Irem pensando Mas a projeção Estereográfica Essas propriedades Que eu comentei Da projeção Estereográfica De transformar Círculos em círculos E preservar ângulos São propriedades Que Vale a pena Vocês Pensarem nelas E estudarem Tem Tem um capítulo Do livro também Que lida com isso Que faz essas coisas Bom Tem alguma Pergunta Assim Que eu posso Oi É uma matéria Que a morte É uma matéria Que a morte É O espaço projetivo Tem O espaço projetivo É o objeto Da Geometria Projetiva Projetiva Na verdade Você É porque a partir do Basicamente do século XVIII Do século XIX Principalmente Você tem As pessoas Começaram a A pensar Em Outras geometrias Que não a geometria Euclidiana Uma das discussões Era que Bom Os axiomas da geometria Euclidiana Pareciam naturais Exceto das paralelas E meio que Pensando a partir daí Surgiram propostas De outras geometrias Então O que é uma geometria? Você sei lá Dar um espaço Dizer nesse espaço O que são os pontos E as retas E aí Tem os axiomas Que Essas coisas Satisfazem E Uma das Uma das maneiras De pensar Vamos dizer Para uma geometria Assim Bidimensional Você pode ter Uma superfície Que seja Que faça Às vezes De plano Os pontos Da superfície São pontos E as geodésicas Se você Pensando assim Uma superfície Dentro do nosso espaço As geodésicas Que são As curvas De menor comprimento Ligando pontos Podem fazer Às vezes De retas E aí Dependendo da superfície Que você tenha Valem umas coisas Ou outras É possível A partir daí Você construir Por exemplo Uma Uma ideia de geometria Simplesinha É você pegar A esfera E dizer Bom As retas Na esfera São círculos Máximos Porque o menor Caminho Entre dois pontos Sobre uma esfera Você pega um plano Passando pelos dois pontos E pelo centro Da esfera Isso dá Um arco De círculo Que vai ser A curva De menor comprimento Sobre a esfera Então Você prolonga Esse arco Até o fim E você tem Um círculo máximo Daí você vê Que se você tiver Uma reta É um círculo máximo Se você pegar Um ponto Fora Dessa reta Que é o círculo máximo Passar por ele Qualquer outro círculo máximo Ele corta O outro círculo máximo Que você tinha Você tem aqui Tem uma esfera Aqui E aqui tem um círculo máximo Aí você pega Um ponto Qualquer aqui Um círculo máximo Passando por esse ponto Sempre vai Cortar esse outro círculo máximo Não tem círculos máximos Paralelos Então aí você teria Uma geometria Que não vale O axioma das paralelas Assim Por uma Dados uma reta E um ponto Fora dela Não tem nenhuma paralela Tem outros modelos De geometria Geometria hiperbólica Um pouco mais difícil De produzir Assim Rapidamente Mas em que você É Dá um Uma reta Um ponto Fora dela E tem infinitas paralelas E aí Bom Então tem diversas É Situações Em que o Em que isso Vamos dizer Ainda pode ser chamado Pode Ter interesse Do ponto de vista Dos axiomas Da geometria Mas em geral É Você pode pensar Simplesmente Uma superfície Ou um objeto Tridimensional Que não seja Exatamente Retinho Dá pra gente Conceber em dimensão 2 Que você tem Uma superfície E uma superfície Não é Não é plana Quer dizer Você não vai conseguir Andar em linha reta Sobre essa superfície Você vai ter que andar Sobre curvas Também Você pode pensar O espaço Que tem objetos Tridimensionais Que não estão dentro Do nosso espaço Mas que sejam curvos Também De alguma maneira E De certa forma A física A partir daí Se apropriou disso E pensou Será que o nosso espaço É retinho Mesmo como o espaço Euclidiano Ou é meio Tortinho Tortinho Em alguns casos Vamos dizer Algumas Situações Mais certinhas Como na geometria Projetiva Na geometria Hiperbólica Então você tem Vamos dizer Planos Ou espaços Particulares Em que dá pra fazer Algumas brincadeiras Geométricas Que tenham Que são mais organizadas De uma maneira geral Você pode pensar isso O espaço Pode ser alguma coisa Em que não existam Exatamente Retas Como a gente pensa O menor caminho Entre dois pontos Não seja Uma reta A gente consegue Enxergar isso Numa superfície É fácil Você pega uma superfície E diz Ah, peraí Agora aqui Se eu quiser andar Sobre a superfície Pra chegar daqui Até aqui Não posso andar Em linha reta Vou ter que escolher a curva Que faz o menor caminho Você pode pensar isso Em dimensões maiores Então a gente faz Constrói coisas Que a gente não Não enxerga bem E algumas delas Podem ter Significado físico Você pode pensar isso